E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Alex Coimbra e hoje nós vamos fazer aqui uma gameplay do jogo Fórmula 1 2017. Então, antes de começar a gameplay, vou mostrar para você o menu. O menu está muito parecido com qualquer outro Fórmula 1 anterior, o 2015, o 2016. Olha as opções que tem aí. Tem essa opção interessante que é evento. Eu não sei como é que vai ser isso aqui ao longo da temporada, mas agora que acabou de passar a corrida de Spa-Francorchamps, a gente tem aqui um evento que é no Circuito da Bélgica, justamente. E ele tem um cenário, ele já começa no meio da corrida, no final da corrida. Você tem que cumprir alguns objetivos e depois fica um ranking global com os resultados. Foi o primeiro evento que eu fiz, foi um resultado bem ruim que eu obtive ali, mas tudo bem. Sempre que eu clico nesse evento, ele carrega uma informação da internet. Então, eu acredito que vai ser um modo de jogo bem interessante aí, que vai ser bem inclusivo, vai ser bem globalizado, vamos dizer assim. Mas eu vou clicar aqui em grande prêmio, olha, grande prêmio. Quando eu clico em grande prêmio, nesse ano eu tenho a opção de carros modernos e carros clássicos. Obviamente, eu vou jogar com um carro clássico. Vamos ver os carros que tem. McLaren MP4 488, MP4 6 de 91, Williams de 92, Ferrari 95, Williams 96, McLaren 98, Ferrari 2002, Ferrari 2004, Renault 2006, Ferrari 2007, McLaren 2008, Red Bull 2010. E vamos correr com a McLaren MP4 4 de 1988, porque o Senna corria com ela. Vamos ver as pistas que temos aí. Austrália, China, Bahrein cumprida, Bahrein curta, Rússia, Espanha, Mônaco. Mônaco tá pra jogar de dia e de noite, tá? Canadá, Azerbaijão, Áustria, Grã-Bretanha longa, Grã-Bretanha curta, Hungria, Bélgica, Itália, Singapura, Malásia, Japão longo, Japão curto, Estados Unidos longo, Estados Unidos curto, México, Brasil e Abu Dhabi. Nós vamos correr aqui, ó, Bélgica, né? Porque a corrida da Bélgica foi a corrida que aconteceu no último fim de semana e porque também é um dos melhores circuitos da temporada, na minha opinião, que é um circuito bem rápido e bem desafiador. Quando eu entro aqui nesse modo clássico, como os carros são de categorias diferentes, vamos dizer assim, porque são de épocas diferentes, né? Eles têm velocidades diferentes, então eu posso correr com categoria única, com multicategoria e com homogênea. Vou pisar na embreagem, vou atingir o RPM ideal, vai ser dada a largada do grande prêmio da Bélgica! Começou e nós largamos aqui em 19º, hein? Só tem um carro ali atrás, uma Ferrari, e vamos nós, hein? Já vou por dentro aqui para tentar ganhar algumas posições nessa primeira curva e... Acho que vai dar, hein? Acho que vai dar, hein? Saímos de 19º, já estamos em 13º. Apesar dos carros clássicos terem licença no jogo, né? Você consegue ver que os carros são realmente os carros oficiais, né? São carros licenciados, porém os pilotos clássicos não são licenciados. São pilotos fictícios. Alguns nomes de pilotos até lembram pilotos reais que a gente conhece, mas são todos nomes fictícios. Nós saímos em 20º, em 19º, nós já estamos aí em 13º no geral, porém, como nós estamos correndo com um carro um pouco mais antigo, a nossa classificatória ali é diferente. Então nós estamos em 3º lugar, na verdade, entre os carros clássicos mais antigos, né? Entre os carros clássicos mais novos, eu estou em 13º, né? Aliás, se for considerar os carros clássicos mais novos. Porém, não ficaria justo, né? Não ficaria justo porque os carros mais novos correm muito mais. Há exemplos daqueles dois carros logo ali na frente, que são duas McLaren de 1998, enquanto que eu estou correndo com a McLaren de 1988, 10 anos antes, né? Então, entre os carros mais antigos, que são os carros de 1998 para trás, eu estou em 3º lugar. Porém, considerando todos os carros que vão de 1988 até 2010, nós estamos em 13º lugar. Acho que ficou claro aí o que eu quis dizer, né? E vamos lá, vamos completando aqui a primeira volta no Grande Prêmio da Bélgica, no circuito de Spa-Francochã, enquanto isso vamos ver outras câmeras. Olha, tem esse tipo de câmera aí, o pessoal gosta bastante, é uma câmera que mostra o carro mais ou menos do ângulo ali, que a TV mostra o carro, né? Como se tivesse uma microcâmera ali em cima do ombro, mais ou menos em cima do capacete do piloto. Temos duas câmeras externas, no momento que a Williams de 96 vai me ultrapassando, e tomou o X, né? Tem essa outra câmera externa um pouco mais distante. Aí a nossa McLaren MP4... Uuuuh... MP44... Fiquei olhando ali para ver o carro e olha aí a bela... A bela coisa errada que eu fiz, né? Vem a primeira volta para ser completada, a reta dos boxes. Vamos perder duas posições, claro, vamos perder posição para as duas Williams. Veio uma outra Williams ali, um pouco mais antiga. No fimzinho da reta eu forcei a frenagem, acabou não dando certo e eu vou perder posição. E vem a Ferrari também, a Ferrari foi embora, perdi quatro posições ali no final da reta dos boxes. Eu estava correndo com uma câmera que eu não gosto, aí você está vendo mais algumas outras câmeras. Essa câmera interna também é bem legal de jogar, né? Porque a câmera, com o ponto de vista do piloto, aí você joga como se você estivesse realmente sentado no carro com o capacete. Você vê ali as gotas da chuva no visor, né? Mas fica um pouco mais difícil, eu gosto de correr nessa. Vamos tentar mandar ver para ver se a gente recupera alguma posição, que a gente perdeu várias posições ali na reta dos boxes. Esse é o Fórmula 1 2017, jogo lançado recentemente pela Codemasters. E nós temos a análise completa desse jogo aqui nesse canal, a análise em 4K. Se você quer ver como esse jogo vai rolar no Xbox One X, no Playstation 4 Pro ou no PC em 4K, olha, você pode assistir a nossa análise aqui, que já está disponível desde ontem, viu? A análise completa do Fórmula 1 2017 em 4K. Esse vídeo aqui não está em 4K, viu? Esse vídeo aqui está em 720p, só para avisar. Porque, infelizmente, não tem condição de ficar fazendo o vídeo em 4K, né? Dá muito trabalho com o computador. Meu processador é de 2013, eu nem sabia o que era 4K naquela época. Quando eu trocar o processador, aí sim dá para fazer mais vídeos em 4K. Por enquanto, os vídeos em HD, em Full HD também, de vez em quando, né? Que já está bem legal, porque a maioria das pessoas acaba assistindo o vídeo pelo celular mesmo, então nem faz muita diferença. Vamos aí completando algumas curvas aí, as últimas curvas, né? Na segunda volta do Grande Prêmio da Bélgica, nós estamos em sétimo lugar dentre os carros da nossa categoria, em décimo sétimo no geral. Dentro do Fórmula 1 2017, você pode regular a dificuldade para o seu nível, para você adequar aí ao seu estilo de pilotagem, para que não fique um jogo extremamente desleal e você perca o interesse em jogar, mas para que também não fique um jogo muito fácil e fique aquela coisa sem graça, né? Então, como eu gosto muito de jogo de corrida, eu coloco sempre ali o nível de dificuldade dos pilotos controlados pela inteligência artificial no nível difícil, né? Porém, eu ligo, por exemplo, essas sugestões de frenagem aí na pista, que são essas flechinhas verdes, amarelas e vermelhas que aparecem na pista nas curvas. Porque se eu não ligar essas assistências aí, né? Esses auxílios de frenagem, vamos dizer assim, eu precisaria conhecer o ponto de frenagem de todas as curvas, de todas as pistas do calendário da Fórmula 1. E ia ficar muito difícil, né? Realmente seria o ideal, mas eu não sou tão bom assim, né? Bom, nós estamos na última volta da corrida. Estão três voltas no total. Agradecer você que está aqui assistindo comigo. Já vou pedir para você não esquecer de deixar seu like. Deixa o like aí para me deixar bem feliz. Se inscreve no canal, que aqui tem os vídeos todos. Segunda, quarta e sexta vídeos sempre falando sobre tecnologia. Onde eu trago análises de games, análises de produtos, informações e dicas sobre tecnologia. Temos também aqui vídeos sobre cultura, onde eu trago vídeos de música. Vídeos que eu produzo músicas no meu home studio. Também vídeos falando sobre eventos culturais. E também vídeos sobre marketing, falando sobre mercados e oportunidades. Falando sobre dinheiro, falando também sobre persuasão. E a corrida já acabou para quem chegou em primeira, hein? Já chegou. Já finalizou ali a corrida. Quem está com o carro mais rápido, né? A gente ainda está na metade da última volta. Vamos lá, vamos lá. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Que bom, viu? Que bom que você está aqui. Fico muito feliz pela sua audiência. Pela sua audiência mesmo. Vídeos todas as segundas, quartas e sextas. E às vezes vídeos extras, como esse vídeo que você está assistindo aqui em plena terça-feira. Ainda hoje, finalmente vai liberar o Sonic Mania. Para mim, vou poder jogar o Sonic Mania, né? Que já tinha sido liberado nos consoles. Porém, para os PCs adiou. E só vai liberar no hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo nessa terça-feira de manhã. O Sonic Mania vai ser liberado nessa terça-feira ao meio-dia. E amanhã, quarta-feira, já vamos ter vídeo aqui sobre o Sonic Mania. Deixe também sugestão de vídeo. O que você quer ver aqui? Quer ver vídeo falando sobre se o 4K faz diferença? Você quer ver vídeo sobre algum jogo específico? Deixa aí, vai ser dada a bandeirada. Chegamos em décimo sétimo no geral. Mas, na nossa categoria, nós ficamos ali em sétimo lugar entre os carros mais antigos. Lembrando que nós corremos com o carro mais antigo do jogo, né? Mais antigo aí do Fórmula 1 2017, dentre os carros clássicos. E agora nós vamos assistir aí o pódio. Chegou a menina ali em primeiro. Sempre nos carros clássicos com esses uniformes aí bem genéricos, né? Azul e branco, sem nenhuma informação. Os pilotos genéricos também com esses rostos aí bem genéricos, né? E o pódio não mudou muito do ano passado pra cá, né? Mudou praticamente nada. A mesma animação, os mesmos movimentos ali dos pilotos. E mais uma vez agradecendo você que ficou comigo até agora. Eu tô indo nessa. Um forte abraço a todos, gente. Até a próxima. Tchau. Até logo. Nos vemos da próxima vez.